Agora, em nossos estúdios, eu estou recebendo a Júlia Ferreira, assistente social, e a Isadora Ferreira, não são parentes, é psicógrafo, já disse aqui, porque nós vamos falar, ó, disso daqui, ó, 19 de agosto é o dia nacional de luta, né, da população em situação de rua. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Vamos lá. Ações começaram já da Secretaria de Assistência Social desde segunda-feira. Por que essas ações, o objetivo dessas ações? Todo ano, né, durante a semana, que antecede 19 de agosto, no Centro Pop, nós fazemos atividades diferenciadas, né, pra realmente, pra quebra da rotina da unidade, e também, é, pra trazer reflexão junto aos usuários que estão lá presentes, sobre essa data, né, que representa eles. 19 de agosto, é, pra quem se recorda, aconteceu um massacre na Praça da Sé, né, onde foram, é, é, vitimadas algumas pessoas em situação de rua, e desde então acontece essa data que, é, a partir daí gerou as políticas voltadas pra população em situação de rua. Então, muitos estão em situação de rua, não sabem que existe essa política, né, que existe essa luta, e aí a gente faz essa divulgação e conscientização, uma forma educativa também com os usuários. Agora, Isadora, são pessoas, né, que acabam sendo marginalizadas, e elas não, elas não, quem que quer viver na rua, né, ninguém quer viver na rua, mas elas foram obrigadas, e por mais que tenham essas políticas públicas, por mais que a Secretaria de Associação Social faça esse trabalho, elas querem sair desse meio? É, é, a população em situação de rua, ela, ela existe, desde, é, de que o mundo é mundo, né, que foram construindo as casas, e as pessoas, é, 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 houve o processo migratório, né, do, do rural, pra cidades, o desemprego, é, são inúmeras razões, isso, o desemprego, né, o uso do álcool e da droga, conflitos familiares, e cada um tá na rua por uma razão, e fazem da rua o seu lugar de afeto, né, porque eles fazem amigos, né, eles, eles utilizam a rua pra trabalhar, e pra, pra, pra dormir, pra viver, né, o seu lugar de, 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 de vida, e, eu diria que eles não querem estar na rua, né, mas pra quem tá na rua, é o lugar de direito deles. Júlia, vocês, vocês duas, né, que fazem esse trabalho, acompanham, qual que é o real cenário dessa população aqui em Três Lagos? É, são inúmeros, como a Isadora disse, inúmeros fatores, né, de pessoas, que, que levam as pessoas em situação de rua, é, no município, por ser um município fronteiriço, é, há muitos, ou, muitas pessoas que transitam pelo município, então, não há um número, é, fixo de pessoas em situação de rua, né, elas, elas estão migrando, ou estão no trecho, né, como elas se consideram trecheiras, então, é, o número exato de pessoas que permanecem na rua em Três Lagos, ele é muito, é, é, flutuante, então, é, a gente atende, em média, de vinte e cinco a trinta pessoas no dia, né, mas esse número, ele não é... Tem atendimento direto no Centro Pop, né? No Centro Pop, isso. Dentro do Centro Pop, existem dois serviços, né, um serviço especializado para o atendimento da pessoa em situação de rua, que, que fica dentro da unidade, que aí, por meio desse serviço, eles acessam alimentação, higiene, lavagem de roupa, né, é, é, solicitação de documentos, de benefício, é, assistencial, que é o Bolsa Família, é, e séries de, de, de benefícios da assistência social. E também tem o serviço de abordagem social, que é o serviço que vai até eles, né, os que não acessam, é, o Centro Pop, que vão até a unidade, a abordagem social atende na rua. Então, são esses dois serviços, para os que acessam diretamente, para os que não aceitam ir na unidade, tem o serviço que atende ele. Então, é, as pessoas geralmente não são as mesmas, né, eles, é, flutuam muito de um município para o outro, e, e a, a facilidade é por conta dessa fronteira mesmo, é, por conta de Ribas do Rio Pardo, que está em expansão, então, atrai muitas, muitas pessoas com promessa de trabalho, muitas vezes, ilusória, que não existe, escutou na rádio, lá no interior, é, de outro estado, de que estava contratando, e vem com a esperança de conseguir uma vaga, chega na, no local e vê que não é bem assim, e acabam retornando para Três Lagoas, porque é a cidade maior, mais próxima, né, e aí acabam permanecendo. Os que, é, desejam retornar, nós temos atendimento com passagem, né, até um determinado, até uma determinada quilometragem, que a gente consegue atender para o retorno, e, mas alguns querem permanecer para procurar trabalho, né, Então, é um número bem, bem flutuante mesmo. Pode ser de 20, 30, né, depende a quanto, depende o mês, depende a questão do fluxo de trabalho mesmo. Vamos falar, então, desse dia 19 de agosto, das ações, né, que vocês estão realizando nessa semana, que ações estão sendo feitas e o que está programado ainda para acontecer? Começou, iniciou na segunda, né, na segunda-feira nós iniciamos com a reflexão mesmo da questão do dia 19 de agosto, explicando aos usuários presentes o que, o que é o dia 19 de agosto, né, o que é a política voltada para eles, né, como foi surgido, e todos os dias, é, a unidade tem preparado, né, pela coordenadora, um café da manhã diferente, né, é, diferente do que eles estão acostumados na rotina, então, foram feitas, foram feitas, é, comidas diferentes para que eles tenham essa interação maior em grupo, é, então, na segunda-feira foi feita essa, essa introdução do que é o 19 de agosto, na terça-feira, a gente, funciona na rua, foi, tem a parceria com a Secretaria de Saúde, por meio do consultório na rua, que vai até a unidade fazer o atendimento de saúde, né, é, com orientações médicas, exames, é, também, é, calendário de vacina, colocar o calendário de vacina em dia, então, na terça-feira foi feita essa ação com a saúde, que é grande parceira, né, da, da, da assistência. Trabalho em conjunto, né, trabalho é um trabalho que tem que ser em conjunto, porque o Centro Pobre sem a Secretaria de Saúde não... Sim, um depende do outro, né, tanto por conta dos usuários que frequentam o Centro Pobre, terem a questão da dependência do álcool e da droga, né, e por estar na rua a saúde fragilizada, então, a gente precisa diretamente desse trabalho em conjunto com a saúde. É um trabalho que não é realizado apenas numa semana, em alusão ao dia 19, é um trabalho constante do Centro Pobre, né, e da Secretaria de Ciência Social. Com certeza. Porque a gente acompanha, inverno, é, depois é o calor excessivo no verão também, tem esse cuidado com essa população, e aí as pessoas ficam perguntando, né, é, cria, mas se ajudar muito, não tá incentivando essa pessoa a permanecer na rua? Eu acho que o lado psicológico dessa pessoa, que já vive na rua, já tá totalmente destruído, né, ela consegue enxergar o norte, ela consegue ter uma projeção da vida? É. Ou não? Fala assim, não, aqui é meu ambiente. Por que eu tô dizendo isso, Isadora? Porque o ano passado nós fizemos uma reportagem, e eu conversei, entrevistei uma moradora de rua, uma mulher, inclusive, ela, se eu não me engano, ela tinha três filhos, e eu perguntei, a senhora tem o desejo de voltar pra casa? E ela falou, não, não tem. Não, ela já não tinha mais esse desejo. E a gente fica perguntando, mas onde foi, né, onde é que ela perdeu esse desejo de voltar pra casa? Esse lado, esse lado psicológico, também vocês têm esse atento de conversa, de ouvir essas pessoas? A gente não... Não é cobrar, né, não tô falando assim de cobrar. Os serviços que a gente oferece pra população que estão em situação de rua, é um banho, é uma higienização, alimentação, isso é o mínimo, né, pro ser humano. Então, isso não incentiva as pessoas a caírem na rua, isso é o mínimo pra eles sobreviverem à rua. Certo. E cada um tem sua história de vida, né, a gente faz orientação técnica lá no Centro Pop, atendimento psicossocial, né. E cada um tá na rua por uma razão. Se, às vezes, a pessoa fala que... Sim, os fatores, né, os fatores que levam são imensos. Às vezes, a pessoa fala que tá na rua, que prefere a rua do que a casa, a gente não sabe o que ela vivenciou na casa, as inúmeras violências que ela vivencia na casa, e também inúmeras violências que elas vivenciam na rua, né. Mas, dependendo da pessoa, elas não conseguem viver no mesmo local que viviam 30, 15, 20 anos de violência, né, da família. É isso, eu tô tocando esse assunto porque, assim, são pessoas que acabam sendo marginalizadas, né, pela sociedade. Sim. Você passa, você tá transitando no centro e vê um cidadão deitado na calçada, dormindo, uma mulher, você acaba marginalizando, você fica até com medo. Mas são pessoas que, em algum momento da vida, né, tiveram esse problema e foram obrigadas a viver ali na rua. Posso dizer que a grande maioria tem, todos têm uma história de vida, né, e todos têm, vieram de alguma profissão, né, eles têm profissão, eles têm muitos, não são analfabetos, né, então eles têm uma vivência, uma história antes da rua. E o trabalho social realizado no centro pop é justamente pra resgatar e não deixar ser esquecido essa fase antes da rua. Então, se ele não está preparado pra retorno da casa, como ela disse que não queria voltar pra casa, nós trabalhamos a autonomia dela, né, já que ela não quer retornar pra aquele ambiente, ela precisa entender, né, e aí esse é o nosso trabalho, além dos mínimos, né, que ela pode se manter por conta, não precisa retornar pra aquele local, né, que ela pode ter um trabalho ou por meio do benefício, né, acessar um local onde ela vai se sentir pertencente sem precisar retornar pra casa. É importantíssimo esse trabalho do centro pop, da Secretaria de Assistência Social, de realmente ter esse local pra este acolhimento dessas pessoas, né, que eles precisam realmente sentir que eles são acolhidos e não aí soltos no mundo aí, enfim. Bom, você estava falando assim que não tem como ter esse controle de pessoas, né, esse dado, esse senso dessa população, né, porque é muito flutuante. Isso. Não que eu não consiga, por exemplo, a equipe da abordagem, ela sai diariamente, né, então de manhã e à tarde, eles fazem o mapeamento da cidade. Então, nos locais onde se aglomeram mais pessoas em situação de rua, né, a equipe sempre passa, todos os dias eles têm um cronograma, né, eles passam pela cidade, caso a pessoa não conheça o serviço ou acabou de chegar no município, né, eles passam orientando, tem assistente social e os educadores que passam orientando essa pessoa sobre os serviços do centro pop, os serviços do acolhimento pop, né, que são duas unidades diferentes. Então, não há um número fixo, mas as pessoas, elas são mapeadas diariamente, né, não consigo projetar um número fixo, mas as pessoas são identificadas e registradas os atendimentos. E nesse mapeamento, Júlia, o número da população, quem é maior? Homem, mulher, criança? A grande maioria são homens, justamente por conta dessa questão do trabalho, né, eles migram para o município a trabalho, geralmente vêm sem a família, né, e a intenção da maioria é que futuramente tragam a família para morar e nisso se perde, né, e aí acaba entrando também na questão do walk da droga, né, e aí... Infelizmente, né? É, isso tudo em decorrência da rua. Essa porta do alcoolismo e da droga sempre está aberta e é tão fácil, né, parece tão fácil, a pessoa já está ali fragilizada pelas questões da vida e aí ainda tem essa porcaria. Bom, está aqui então, gente, amanhã, dia 19, né, o dia nacional aí de luta, enfrentamento, né, do pessoal da população de rua. Para a gente fechar, amanhã tem alguma ação em especial, no sábado? Sim, nós vamos estar na feira, né, na feira municipal, divulgando o nosso trabalho, explicando um pouquinho mais sobre o Centro Pop, sobre o 19 de agosto, né, em parceria, novamente, com o consultório na rua, com a Secretaria de Saúde, também vai estar presente lá. Então, a gente convida também a população a nos procurar, a conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho realizado com a população em situação de rua. Muito bem, Centro Pop fica na rua Protosório Garcia Leal, no bairro Santa Terezinha, certo? Isso. 1026, e o telefone de contato é o 3929-1566. 39, 3929-1566. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, em relação a ter um, bom, é um horário aqui de uma hora a menos de Brasília, né? Muito bem, eu conversei com a Júlia Ferreira, assistente social, e também com a Isadora Ferreira, psicóloga, que estão ali fazendo esse trabalho. Olha, é um trabalho impecável no Centro Pop. Parabéns, meninas. Realmente é um trabalho que tem que ser feito mesmo, tem que ter esse olhar para essa população, porque são pessoas que em algum momento da vida deu errado, e infelizmente escolheu a rua como moradia, e na rua, né, a porta do alcoolismo e também das drogas é tão fácil. Muito triste, mas enfim, ainda bem que tem o Centro Pop, que está dando esse trabalho belíssimo aqui em Três Lagos, e amanhã, dia 19, então, uma ação lá na Feira Central. Obrigado, um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada. Vamos lá.